tá nem tchau, depois a gente se arrepende, se acontecer alguma coisa salve galerinha do youtube tô aqui mais uma vez pra fazer mais uma trolagem com vocês com o Tiago ele saiu, já tem quase uma hora ele foi resolvendo os negócios lá no centro de Itaquera eu fui lá nos irmãos dele, os irmãos dele jogam airsoft esses bagulho eu fui lá pegar um bagulho emprestado com eles ó, é de airsoft, gente, pode ver, não é de verdade e assim, eu vou zoar ele e falar que eu vou ir fazer uma fita falar que nós estamos precisando de dinheiro, os bagulho e vamos ver como ele vai reagir, porque ele não gosta muito dessas coisas erradas entendeu? às vezes eu brinco com ele nos bagulho e ele já fica bravo vamos ver como ele vai reagir e é isso galera, eu vou pedir uma meta de like aí pra vocês se vocês querem que saia mais trolagem aqui então ajuda aí a bater 20 mil likes nesse vídeo que a gente vai tá soltando dois ou um vídeo por semana e vamos ver o que vai dar, gente é isso aí, tamo junto agradeço aí que você está acompanhando a gente quem não for inscrito, se inscreve aí no canal que a gente tá batendo quase 100 mil de novo vocês estão ajudando bastante tamo recebendo bastante mensagem de vocês que vocês estão gostando da trollagem, de tudo e é isso gente, ajuda a gente aí que a gente vai tá sempre postando aqui vai passar meu Instagram aí também se vocês quiserem me seguir e acompanhar lá no Insta também é isso, segue aí deixar o do Thiago também e vamos ver no que vai dar isso aí, gente já já ele tá chegando eu vou tentar posicionar um lugar da hora lá embaixo na cozinha pra gente tá fazendo isso aí vamos ver tamo junto galera então galera, ele acabou de me mandar mensagem falou que já tá chegando, tá no lugar eu vou descer aqui vou tentar posicionar o celular pra ele não ver e vamos vendo o que vai dar deixa eu ver se aqui vai pegar tudo nossa, dessa rua é foda, mano deixa eu ver deixa eu ver não tá na frente não, né pessoal galera então é isso aí galera vamos entender ele chegar tamo junto como que até eu não vinha pra meter o bolo dois mil anos depois minha menina veio aqui com o pai minha menina meu pai descerou minha menina felicidade que felicidade que felicidade que felicidade que felicidade ó que mudei forte, Luna ai 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 para para de latirão para 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 menina para é pra gente ir lá no põe um bolo aqui pra mim hein põe um bolo aqui pra mim põe um bolo aqui pra mim põe um bolo aqui passei na minha mãe na minha bebê tem um dentista acho que ela ir no dentista cinco horas e a gente vai particular não vai compartilhar eles põe um bolo aqui pra mim não sair não, né não mas é pra onde? põe um bolo aqui pra mim tá arrumado eu vou sair é simplesmente assim eu vou sair trabalhar filha vai não sair? vai não sair? não vai não sair você vai trabalhar onde então? fazer um bagulho com o parceiro teu o bagulho tem nome né? ele vai fazer um bagulho com o parceiro teu olha o parceiro de ovo esse copo mano eu acho que eu não vou voltar ruim não é? eu acho que eu não vou voltar ruim não é? eu tô falando sério eu acho que eu vou voltar só na sexta Ih, tá achando que é assim, Luca? Ué, não vou trabalhar, não. Trabalhar. E pá, ganhar dinheiro. Trabalhar, amigão. Tem alguém que é seu amigo, por acaso? Você é meu parceiro, ué. Nossa, meu pai não. Hum? Vai ser que bagulho não vai lá ir trabalhar? Já falei, tio, oi não é bagulho. Louca, o bagulho tem nome? Ficar dois dias fora. Você pediu pra mim pra ir? Ficar dois dias fora? Tem que pedir pra você? Tem que pedir alguma coisa pra você. Ganhar dinheiro, filho. A dívida tá chegando pra pagar. Tem dinheiro? Eu tenho, trabalho pra isso. Você vai ganhar dinheiro por quê? O que você vai fazer se ficar dois dias fora de casa? É um bagulho louco. Um bagulho? O que você tá falando na dívida por quê? Um bagulho louco 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 de verdade. Eu falei pra minha mãe pra falar que eu vou viver também. Não pode nem falar pra ela também. Ficar dois dias fora. Não tô entendendo. Qual que era a palhaçada? Já falei pra você. Tem que arrumar dinheiro, mano. Não sei o que eu faço mais pra arrumar dinheiro, não. Vai trabalhar, ué. Não tá trabalhando? Não tô trabalhando. Mas não tá vendendo. Não tá vendendo. Filho, final do ano a gente vai vender? Uma cinta. Vai, sério, Lucas. Que bagulho? Onde você vai? Vou pagar uma má de dívida ali, mano. Entendeu? Dá pra eu ter ideia pro parceiro já, mas fazendo os bagulho. Nossa, o parceiro dos bagulho. Tá muito bonitão você falando isso. Parecendo até um malandrão, um zicão da balada. Nossa, os bagulho. Vai, mano. Fala logo. Já falei pra você, mano. Vou resolver o bagulho ali. Entendeu? É um bagulho no grau. Que bagulho? O que você acha que eu tô assim esses dias? O que você acha que eu tô assim é melhor esse dia? Tá, que bagulho? Nada de bagulho na minha cabeça passando, tio. Vários bagulho, mano. Nossa, vários bagulho, mano. 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 3,50. 4,50. 5 horas de esticulado na minha mãe. E para de muita vez quando eu tô brincadeira. 4,50. 4 horas eu tenho que sair daqui, mano. 4 horas. 4... Lucas, você acha que as coisas é assim? 4,50. Eu vou pegar, vou sair, vou ficar dois dias fora de casa e é assim mesmo. Mas quando voltar vai ser a boa, filho. Fica tranquilo. Nossa. Quando voltar vai ser a boa. Fica tranquilo. Nossa. Já não, Luna? Hã? É sério, Lucas. Você vai pro papai? Você vai pro papai, Lula? Tem que comprar a ração dela, que é caro. Tem que comprar a ração ali, ó. Tem um monte de ração. Tá acabando já. Certo? Vai logo, você vai. Vai querer te dar um monte por isso, mano. Fala aí, menino. Hã? Lucas. O menino vai vir buscar de carro. Nossa. Já viu o coração. Vamos subir. O menino vai vir buscar de carro. 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 Que vacilão. Tá acabando. Tá acabando. Ó lá, Lula, tem um quarto. Foi você, hein? Oxe. Só coloquei a roupa hoje. Aí eu deixei o quarto limpo, mano. É sério, Thiago É sério, Thiago É sério, eu já vou sair, já, mano Então, desce aí Não vai me dar a lente alto Depois não se arrepende Se acontecer alguma coisa Se eu não voltar Tô falando sério, vai, desce aí Pra eu te dar um abraço Nossa, dá um abraço Vai, vai, vai Qual é a graça, Luiz? Tô falando sério, desce aí Vai, mano Você não vai me dar um abraço Depois você vai se arrepender Depois você vai se arrepender Dá um abraço Vai, fala Vai, dá um abraço Só a brincadeira Tô sendo brincadeira Tô falando sério, dá um abraço O que é isso, filho? Dá um abraço, tio O que é isso, filho? Dá um abraço, tio Tô falando com você, avô Isso é o meu bagulho O que é isso? Certo? Vem embora Certo? Você tá virou embora Tá indo porque Tá indo com a brincadeira? Você tá virou embora Você tá indo por quê? O que é isso? Tira a mão, tio Ó Tira a mão Tô falando, eu vou resolver Ó, para, para Eu não tô de brincadeira Para de graça Tô avisando, mano Mano, o que você tem na cabeça? O que você tem na cabeça? Tio, nós precisamos de dinheiro, mano Nós precisamos de dinheiro Eu vou atrás de dinheiro pra nós, certo? Lucas Eu vou atrás de dinheiro pra nós, certo? Lucas O que é, tio? Sai Eu sei o que eu tô fazendo Vai, sai fora Traz e pode vir com isso Eu tô falando Sai Me dá um abraço Para de virar, mano Vai, tio Me dá um abraço Eu tô falando Sai disso daqui, mano Vai, eu tô falando que você tem na cabeça Eu tô de brincadeira Eu tô falando Para Então me dá um abraço Você vai se arrepender Você vai se arrepender Para 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 Vai, tio Eu tô falando sério, mano Desce aí Desce aí Desce aí, então desce aí Desce aí Desce aí Desce aí Tira Vamos ver Brincadeira Nossa, mano Desce aí Você vai fazer o que? Você vai fazer o que com isso daí? Vamos dar essa ideia ali, tio Bota aqui o dinheiro pra nós Tira isso da mão Tira isso da mão se você quiser falar comigo Bota aqui o dinheiro pra nós Tô falando Ó Tira isso da mão Deixa eu tirar o pão Já é Tira da mão Põe ali Já é Põe ali Ô, Lucas É sério, para Qual é a mural da história? Já falei, tio Vou resolver o meu bagulho Vou trazer o dinheiro pra nós Que dinheiro? Que dinheiro pra nós? Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Eu tenho meu cartão, ó Tenho dinheiro, ó Certo? 10 cintalhos Mais a terra 10 cintalhos Mais a terra Falei Não a pôrra Não a pôrra Não a pôrra Não a pôrra Dois diatos foda Para! Eu tô falando, mano Nossa Tão indo de brincadeira aqui, ô feião Alguém chega aí e vê isso daí, ó Foda-se Para de graça Para! Eu tô falando Para de graça, mano Ó, porra de brincadeira, ó Não a pôrra Não a pôrra Não a pôrra Não a pôrra Ah, otário Eu tô te... Samara Lucas É trollagem tuja De seus irmãos, otário É de Airsoft, bêta Tô trollagem, você tá sendo de brincadeira Sai, pô Lá, velho Sai, tira isso daí da tua mão De brincadeira É de brinquedo, otário É de seus irmãos Eu não gosto disso, já falei É de seus irmãos, mas não Gosto feio Não tem outra coisa pra brincar, não, mano Dá um salve pra galera do YouTube Vacilão Sai fora, sai fora Vai, dá um salve aí Não me trollou Teve em volta, certo? Ó, ó Teve em volta, tio Não tem coisa melhor pra você fazer, não? Teve em volta, seu vacilão Mas é o crime, certo? Nossa, o crime Filhão, meu cara Dá um salve pro pessoal aí Não tô de brincadeira Sai fora Vai, dá um salve, tio Não pau pra mim gravar Gravar, gravar com desse jeito Vai Colocando uma arma Trazendo coisa Alguém vem aqui Pensa que é de brincadeira Isso aqui é de brincadeira Você trouxe isso daí como? Trouxe na mão Vai, otário Trouxe na cinta Do jeito que você é tão zicão Trouxe na cinta aqui, ó Toma um enquadrão Que você vai ver Vai, dá um salve pro pessoal aí Pedi uma meta de like Tô falando sério, tio Vai, mano Pede a linha, gente Tá vendo? Não aguenta Ele quer me trollar Mas quando ele é trollado Ele não aguenta Pediu uma meta de like pro pessoal 20 mil likes Fala aí com eles Legal Vai, tio Vai lá na sua fita Vai logo Para de graça Termina o vídeo Termina o vídeo logo Tem que terminar o vídeo Tá bom, termina o vídeo Tchau Não Pede a meta de like pro pessoal Vai, tio Pede logo a meta de like pro pessoal Tu não já pediu? Não, mas você tem que pedir também É isso aí, gente Meta de like Deixa o like Quantos likes? Não sei Quanto você pediu Não tô de brincadeira 20 mil likes 20 mil likes Meus amores É? A próxima vai ser com você de novo A próxima? Você tá fudido Olha a brincadeira, gente Negócio de arma aqui dentro de casa É isso, galera Gente, deixa o like no vídeo Nosso Instagram vai estar com o link Como vocês comentaram no último vídeo Que não consegue seguir a gente no Instagram Porque tá escrito Vou deixar o link É só vocês clicar no link E seguir a gente no Instagram Beleza? Segue bastante lá, galera Tamo junto Tchau Tchau